Clebson, de 28 anos, foi preso no residencial Orgulho do Madeira por uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar. Ele estava transitando em uma motocicleta armado. Devido a atitude suspeita, os militares deram ordem de parada. Durante a abordagem, foi encontrado na cintura dele um revólver calibre .38. Ao ser questionado pelos policiais o que ele estava pretendendo fazer com aquela arma, ele simplesmente respondeu aos policiais militares que estava à procura de um rival que havia o ameaçado e que estava pretendendo tirar satisfações com ele. Devido a situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado aqui para a central de flagrantes, onde prestou depoimentos ao delegado plantonista. Com imagens de Juarez da Silva, Eliane Alves para o Rondônia Urgente.